Boa noite amigos palmeirenses, quero primeiramente agradecer aos novos inscritos, agradecer aos inscritos que já estão com a gente, que continuem acompanhando nossos vídeos, deixando o like, acionando o sininho, que é importante para que a gente possa chegar a mais palmeirense, compartilhando também nossos vídeos, se inscrevendo também. Se inscrevendo, porque dessa forma a gente continua fazendo esse trabalho aqui para vocês. Vamos falar aqui de Grêmio 0 Palmeiras 1, um jogo em que nós começamos muito bem, um jogo em que o Palmeiras dentro de campo, mesmo com essa formação, com alguns jogadores questionados, como Marcos Rocha, que a torcida pega no pé, o próprio Felipe Melo, que entrou, que muita gente queria que tivesse entrado. Com o Danilo, volta a repetir, né? Mas que o Danilo, por estar voltando de lesão, da mesma maneira que Gabriel Menino, voltando de lesão, Gabriel Verão, são jogadores que entraram no decorrer da partida. Um jogo em que o Palmeiras controlou o time do Grêmio, que é um time que toca muita bola e que tinha na figura do Alisson a sua principal jogada, né? Que ele vinha de dentro, de fora para dentro, tentando colocar alguém ali em condição de fazer o gol. O Palmeiras bloqueou muito bem isso aí, através do Matias Vinha, a marcação ali. E o próprio Marcos Rocha bloqueou completamente o PP, o PP não conseguiu se criar dentro dessa partida. Quer dizer, o Palmeiras já começou atacando muito o Grêmio, já teve um lance lá com o Matias Vinha, que a arbitragem não quis marcar, né? Um lance polêmico, já começou dessa forma, mas o Palmeiras, tocando a bola, o Grêmio tirou ali aquela jogada da gente, que é o lançamento partindo do Felipe Melo, partindo do próprio Everton, lançamento ali procurando o Rony, ou até mesmo o Wesley, então o Grêmio tirou esse espaço da gente, mas o Palmeiras tocando a bola pelo meio, ou então entrando ali, através do Vinha, pela lateral, né? Ou até mesmo do Marcos Rocha, a gente ia conduzindo essa bola, ia agredindo o Grêmio. Então, o jogo foi se desenhando dessa forma, o Grêmio tentando entrar ali com o Alisson, né? Muitas das vezes o jogo dele foi pautado muito por esse lado. E a gente tentando tocar a bola, né? Ali com o Rafael Veiga, ou mesmo com os laterais, né? Procurando fazer essa transição aí, pra poder encontrar ali no Luiz Adriano, no Rony ou no Wesley, alguma jogada, né? Alguma criação de alguma jogada pra que a gente pudesse chegar ao gol. Chegamos ao nosso gol através de uma bola parada, através de um escanteio, batido pelo Rafael Veiga, que o Gomes, desmarcado dentro da pequena área, conseguiu fazer o gol, né? Tivemos mais oportunidades criadas pelo próprio Rafael Veiga, que conseguiu meter uma bola entre as pernas do Paulo Miranda e tocou para o meio da área, mas o Rony não conseguiu concluir, com o próprio Luiz Adriano também. E o jogo tava se desenhando dessa maneira, o Palmeiras controlando o jogo, o Palmeiras com as ações, o Everton pouco acionado, né? Porque o Grêmio não conseguia, como eu falei, as jogadas ali pelo Alisson eram bloqueadas, o Diogo Barbosa às vezes queria também entrar ali, mas não conseguia, que era o jogo deles. E no segundo tempo teve um lance infantil do Luan, né? Que foi proteger uma bola que já ia saindo pela linha de fundo com o Diego Souza, né? Ele, por ser mais alto, abriu ali a asa e acabou acertando a testa, né? Do Diego Souza, que fez toda aquela encenação, mas realmente era um lance, foi um lance pra cartão, o juiz deu primeiramente a amarela, depois expulsou o Luan, né? Luan que infelizmente, ele quase todos os jogos, não só nessa temporada como em outras, ele tá envolvido nesses lances e é muito difícil vir e defender o Luan, porque parece que esses lances procuram ele, né? Ele não conseguem administrar muito bem, isso aí acaba prejudicando a partida. E a partir dessa expulsão, o jogo mudou completamente, no jogo em que o Palmeiras tinha a posse de bola se reverteu, o Grêmio que ficou com essa posse de bola, o Grêmio começou a ir pra cima da gente, entrando pelas laterais, né? Com a mudança, o Ferreirinho entrou, ele ali do lado do Matias vinha e criou muitas dificuldades na marcação, o Palmeiras depois dobrou a marcação e controlou mais, mas o Grêmio começou a jogar muitas bolas ali na linha de fundo pra área, procurar explorar ali a bola aérea e foi essa pressão aí, durante quase todo o jogo, o Palmeiras meio que abdicou de jogar, porque jogando com amêndo você tem que se defender e o placar como estava favorável pra gente, o Palmeiras procurou se resguardar, reforçar ali o sistema defensivo, Luiz Adriano saiu, o próprio Rafael Veiga, então o Rony depois, entraram os jogadores justamente para se resguardar ali, para proteger a frente da área e o jogo se desenhou dessa forma, então foi um jogo que o Palmeiras poderia ter feito mais de um gol, teve oportunidade, teve criação pra isso, mas infelizmente devido a essa infantilidade do Luan, o jogo se tornou meio que dramático e tendo que ter um esforço maior da parte dos nossos jogadores, mas ganhamos, tivemos muitos jogadores que se destacaram, o Felipe Melo jogou muita bola, o Marcos Rocha jogou muita bola, o próprio Gustavo Gomes, Matias Vinha, Zé Rafael, muitos jogadores se destacaram, entendeu? Mas o importante é que o Palmeiras conseguiu sair com a vitória, pra gente jogar no domingo que vem, né, dentro da nossa casa, pra defender aí esse placar, ou até ampliar, e pra gente poder comemorar esse tetracampeonato. Então, eram essas análises que eu tinha pra fazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho, para que vocês possam receber os próximos vídeos, até a próxima e valeu!